Simulado do DETRAN 2019 com 30 questões resolvidas e comentadas. São 10 questões de legislação de trânsito, 5 questões de placa de sinalização, 5 questões de direção defensiva, 4 questões de mecânica básica, 2 questões de medicina de trânsito, 2 questões de meio ambiente e 2 questões de cidadania, totalizando 30 questões. Então, vamos iniciar o nosso simulado com as questões de legislação de trânsito. O tema vai ser legislação de trânsito e a primeira questão é qual a validade da permissão para dirigir. A letra A, 6 meses, letra B, 3 meses, letra C, 1 ano e letra D, 2 anos. Vejam a questão. Analise as alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C, 1 ano. Então, vamos marcar a letra C. 1 ano. É a data, é o tempo para a validade da permissão para dirigir. Quando o candidato faz a prova que passa na prova do DETRAN, ele recebe uma permissão para dirigir, que é o PPP, permissão para dirigir, que vale 1 ano. Vamos à próxima questão. Letra C. A letra C. Vejam a letra D. Analise as alternativas. Analise as alternativas. Pode pausar o vídeo. É uma questão longa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B. Infração gravíssima. Penalidade, multa 30 vezes, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e apreensão do veículo. Então, vamos marcar a letra B. Então, vamos marcar a letra B. Vamos sublinhá-la para memorizá-la em fração gravíssima. Penalidade, multa 30 vezes e suspensão do dirigir por 12 meses e também apreensão do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 3. A velocidade máxima permitida em rodovias de pista dupla, nas quais não existe sinalização regulamentadora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. A letra B é de 90 km por hora, letra B é de 60 km por hora, letra C 110 km por hora e letra D 80 km por hora. A alternativa correta é a letra C 110 km por hora. Então, vamos marcar a letra C. 110 km por hora é a velocidade máxima permitida em rodovias de pista dupla. Veja aqui a pista dupla. E não existe sinalização regulamentadora. Serve para automóveis, caminhonetas e também para motocicletas. Vamos à próxima questão. Questão 4. Veja a letra D. Veja a questão. Então, vamos marcar a letra A. Vamos sublinhar para memorizar ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagem, rodovias, estradas, praias abertas, a circulação e vias internas de condomínios. E isto é o que estabelece o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Veja que a dica que eu dou nessas questões, geralmente a alternativa correta é a alternativa que está mais completa. Quando está se repetindo. Veja que a letra A, letra B, letra C, letra D, repete-se muitas. Só que a primeira letra A está mais completa. Então, geralmente, quando vocês não souber a questão, vocês vão na alternativa mais completa, que geralmente é a correta. Vamos à próxima questão. Questão 5. Os requisitos necessários, dentre outros, para obter a Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, são... Letra A, saber ler e escrever. Letra B, ter concluído o ensino fundamental. Letra C, estar matriculado no ensino fundamental. E letra D, ter concluído o ensino médio. Veja uma questão. Analise as alternativas. E marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A, saber ler e escrever. Então, vamos marcar a letra A. Saber ler e escrever é um dos requisitos necessários, dentre outros, para obter a Carteira Nacional de Habilitação. A letra B, não é necessário ter concluído o ensino fundamental. Também não é necessário também estar matriculado no ensino fundamental, nem ter concluído o ensino médio. Agora, saber ler e escrever é necessário. Vamos à próxima questão. Questão 6. Quando o condutor desobedecer as ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes, será punido com? Letra A, multa e apreensão da CNH. Letra B, multa e cassação da CNH. Letra C, multa e advertência pelo DETRAN. E letra D, multa. Diz uma questão. Diz uma questão. Analise as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D, multa. Então, vamos marcar a letra D. Multa. Isso quando o condutor desobedecer as ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes. Então, será punido com multa. Cuidado aqui. Não cair nas pegadinhas aqui. De multa e apreensão da CNH. Ou multa e cassação. Não tem nada a ver. É somente... A punição será somente a multa. Vamos à próxima questão. Questão 7. Segundo o artigo 188 do CTB, Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. É infração. Letra A, gravíssima. Letra B, média. Letra C, leve. E letra D, grave. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra B, média. Média. Então, vamos marcar a letra B. Média. Isso aí é segundo o artigo 188 do CTB. Está escrito lá que transitar ao lado de outro veículo interrompendo e perturbando o trânsito. É uma infração média. Vamos à próxima questão. Questão 8. A linha simples contínua de divisão de fluxo. Na cor amarela, dividindo a via em duas mãos, direcionais indica que... Letra A, a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são permitidos. Letra B, a ultrapassagem é permitida. Letra C, a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos. E letra D, os deslocamentos laterais são permitidos. Vejam a questão. Analise as alternativas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra C, a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos. Então, vamos marcar a letra C. A ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos. São proibidos porque... Ela... Essa... Faixa está na cor amarela. E é uma faixa contínua. Veja que tem contínua. Então, quando a faixa, a linha é contínua e na cor amarela, ela está dividindo em duas mãos e indica que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos. Vamos à próxima questão. Questão 9. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima. De prestar ou prevenciar o socorro à vítima, podendo fazê-lo. O condutor terá como punição... Letra A, multa 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH. Letra B, multa e apreensão do veículo. Letra C, multa no valor de 3 vezes, recolhimento da CNH e apreensão do veículo. E letra D, multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Veja uma questão. Analise as alternativas. Pode pausar o vídeo. Uma questão longa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra A, multa no valor de 3 vezes, 5 vezes o valor. É multiplicado por 5 vezes o valor. E a suspensão do direito de dirigir e o recolhimento da CNH. Então, vamos marcar a letra A. Multa, valor 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e o recolhimento da CNH. Isso aqui é quando o condutor é envolvido em acidente com vítima. De prestar ou providencial socorro à vítima. Podendo fazê-lo. Aí ele terá essa punição. E vamos para a próxima questão. Questão 10. As marcas separadoras de faixa de trânsito em linha interrompida indicam... Letra A, proibição de ultrapassagem. Letra B, permissão de ultrapassagem. Letra C, existência de via de mão dupla. Letra D, proibido parar e estacionar no acostamento. Vejam a questão. Analise as alternativas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra B, permissão de ultrapassagem. Então, vamos marcar a letra B. Permissão de ultrapassagem. Veja que agora as marcas separadoras de faixa de trânsito, elas são em linhas interrompidas. Em linha interrompida. Não é em linhas contínuas. Aqui é interrompida. Aí, sendo interrompida, indica permissão de ultrapassagem. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.